Oi gente, hoje estamos aqui fazendo meu vídeo. A gente vai fazer um bolo, eu espero que vocês gostem. Aqui ó, uma xícara e meia de açúcar, são três ovos, uma xícara de nata, trigo, leite e fermento. Dois copos de trigo. E dois copos de trigo. A gente vai bater tudo no liquidificador e a gente mostra pra vocês a batida. Agora a gente vai tirar o bolo da forma, pra poder a gente colocar no prato e comer. E dois copos de trigo.